A Polícia Federal ouviu ontem um depoimento de André Almeida Costa, sócio do deputado estadual Gustavo Perrella e da irmã dele na empresa Limeira Agropecuária, dona do helicóptero apreendido com quase meia tonelada de cocaína na semana passada. O depoimento foi prestado na Delegacia da Polícia Civil de Pará de Minas, na região central do estado, onde André Almeida mora. A cidade não tem uma sede da Polícia Federal. Por isso, um escrivão e dois delegados de Divinópolis foram até lá. André Almeida foi ouvido por meio de uma carta precatória durante uma hora. As informações serão encaminhadas à Polícia Federal do Espírito Santo, que conduz as investigações. Há uma semana, um helicóptero da empresa Limeira Agropecuária foi apreendido em uma fazenda no interior do Espírito Santo, carregado com mais de 400 quilos de cocaína. A aeronave está apreendida e o piloto preso. A Polícia Federal informou que não vai divulgar detalhes do depoimento para não atrapalhar as investigações.